Aí galera, além do comutador de partida ali da chave dentro do carro Eu também descobri que a bateria estava com defeito Eu esqueci de ter mostrado galera Que a pressa de consertar o carro foi tão maior Que eu já fui lá e comprei a nova e esqueci de mostrar a velha Na outra bateria, eu não sei se tem alguma gravação minha aí Ela tem uma paradinha aqui que mostra uma cor verde ou preta Que indica se a bateria está carregada ou descarregada Quando está verde está carregada e quando está preta está descarregada Mas o que aconteceu com a minha, ela pregou uma peça aqui em mim Na outra bateria que estava no carro, ela estava verde Mas porém estava sem carga Por isso que causou todo o pane aqui no meu carro E o comutador ali foi bom, porque eu também dei uma limpeza E agora eu vou colocar uma zerada, comprei agora, recente Até a marca aqui, mostrando Um ano de garantia, está aqui R$250,00 nessa bateria aqui, a barra de troca E eu vou instalar e agora vou mostrar para vocês lá dentro como ficou o meu serviço Beleza? Aí galera, já fechei o painel Vocês viram que estava tudo aberto Fechei aqui tudo certinho A caixa, está aqui a chave Agora, pegando Acendeu ali, tranquilo E vou dar a partida O carro pegou Escutando galera, tudo apagadinho ali, certinho E o rádio Vou deixar aqui também baixo E o rádio Ligado Agora eu vou acender a luz Continua sempre ligado Todos os faróis Painel aceso Rádio ligado Painel apagado Rádio ligado Aí fica a dica Vou fechar Vou fechar aqui a caixinha dos fuzils aqui Que eu também tive que fazer Todos os testes Para ver se tinha algum queimado Aqui estava tudo certinho Pronto No caso, o meu foi aqui E não bastou isso A bateria também arriou Agora eu não sei se foi pelo computador Que a bateria estragou Por causa das baterias Ou foi o computador estragou Por causa da bateria Aí essa parte aí Não tem como fazer o diagnóstico Agora tudo funcionando Aqui também Funcionando Mais um vídeo aqui Do meu Lecheba concluído Mais um defeito que apareceu E se for aparecendo mais Vou jogando aqui o meu no canal Já deixa aquele like Deixe seus comentários Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Eu vou ficando por aqui E espero vocês até no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau.